Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos a mais um episódio do PayPal. Hoje eu vou apoiar aqui na área. Não sei se hoje vamos conseguir fazer o jogo contra o nosso irmão. Por exemplo, vamos jogar contra o Shakhtar na net. Vamos ver como é que corre aqui a nossa Liga de Champions. Espero que corra bem. Espero que consigamos ir o mais longe possível, que será a final, não é? E se, acho que já tinha dito, era fixe a gente chegarmos à final e ir jogar contra o Hunter, a edição de espetáculo. Agora não sei como é que vai ser. Para já temos que ultrapassar aqui estes gás todos, não é? Depois logo pensamos se conseguimos ou não chegar à final. Já é importante é conseguir ultrapassar cada... Ui, já foi! Já foi, já foi, já foi! Pouco! Foi por pouco! Ui, graças! Estes gás são para o pás de embarcação, porque eles têm a defesa muito subida. Mas é preciso que eles não façam bem o passe, não é? E aí, é uma tromba! Tirei! Tirei! E aí! Que nossa, vamos lá! Tirei! Tirei! Que isso é muito rápido para mim! Tirei! 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 Você pode empolgar um sonho manteiga. Nisseine Avedon! Tirei! Uma alçada! Esquecer! Foi a falta de pé-la na frente! Tá! Tirei! Fazer-me correr isto tudo e depois não passa! A частinha! Matic! Ah! Larga-me! Vamos ver como ele tem, para o Fernando Pest... Não deixe de jogar, não deixe de jogar, não deixe de jogar, não deixe de jogar, perigoso, perigoso, perigoso O Zuma não faz nada aqui todo, nossa Ui, que graças estou muito por lá Matic no balão Pogba tem o Bora, bora Agora é o Alexis Sanchez Pfff, eu quero aquele, aquele fotezinho, gênio Nossa, é nossa Isso, ganhou, ganhou Ah, que a putaria, não foi por nós Boa, boa, boa Que isto, não tem ninguém Aqui está Ui Foi, já foi, já foi De um posto Ah Ganhamos o canto, não é mau Ganhamos o canto, mister, como é que é O quê? Tira-se para cima de mim o gajo, filho de uma égua Tira-se para cima de mim, mas não assim Tira-se para cima de mim, como é que foi o Gajo do Maio, mas aqui isto foi merda Tira-se, que é o Gajo do Maio, mas ali foi merda E há tempo Não fez o corte. Vamos ver se ele faz com o negócio. É nosso. Cabeças são todas nossas. O que é que foi essa força toda no passe. Malichef no pão. Marcos. Não deixa os gajos jogar. Ah ca merda. Foi mal timing. Tenho toda a razão. Malichef no centro. Fiz de uma bolinha jeitosa para mim. Para a frente. Estes gajos sou eu que ganho bolas de cabeça. Corta. Bem jogado. Caroços. Olha lá o gajos que matou mal a brava. Está na frente que eu ganho a bola. Isso. Isso. Foi na linha. Quebrou um do guarda-redes. Quebrou um do guarda-redes. Preciso, muito forte. Há um mínimo de 2 minutos. Amityef. Máxley Young. Lemanja Matic tem. Está aqui. Está bem. Estamos a ganhar o que interessa. A segunda parte da Liga de Liga de Liga de Liga. Nesta segunda parte da Liga de Liga de Liga. Nesta segunda parte da Liga de Liga de Liga. Um jogo de contato comence. Alan Patrick aqui. Excelente desafio. Ander Galera. Um jogo de contato comence. Um jogo de contato comence. Um jogo de contato comence. Ele vai os punir aqui? Algo. Fogba. Algo. 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 A bola com a Valencia, na área Troca, 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 isso Parece que tem que vir buscar a bola, senão os gajos não fazem os passos O problema é que eles Está aí na linha O Daniel Williams, está com Tyson Mariceth, Tyson Ganhou, ganhou Calma, 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 a sério, fica estúpido do caraças Estúpido de merda Aqui É, falta Alan Patrick, Marlos, Yaroslav Rukinsky Aquele, quase parecia Um corte Um corte Dá-me, dá-me a bola Já foi Caraças, tinha que ir contra um jogador Um posto Um posto Ah, caraças Sim Depois de passarem a bola, estava mais à frente Bem ganho, bem ganho Vem ganho, vem ganho Vem ganho, vem ganho Viste ser substituído a tua prima Viste ser substituído outra vez Viste ser substituído Pera-se, mas dá-me a bola Piciona, funciona Não deixa, não deixa de vir Que isso, que isso Não brinque com a bola aí Proca a bola, faz a bola rodar, faz a bola rodar Número 31 Remaner Matic Ai, caramba, mal passa, sério Estúpidos, braço Oh, oh, oh Ui, ui Um descansadinho Pelo adentro, pelo adentro Número E o Manchester United Jornal 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 Bem jogado, bem jogado Bem jogado Esse resultado vai dar a todos a confiança Especialmente os jogadores Bem feito Todos os jogadores, uma performance Foi o melhor jogo De Alexis Sanchez É sempre um homem para assistir Para a oposição, mas eles não conseguem A vitória É o que é o que interessa E nem chegámos muito mal, né? Não tivemos assim grandes oportunidades para o gol Mas no final íamos fazendo lá um ramado Não conseguimos ir para dentro da área, mas Bola, certo Primeiro jogo de Champions League para você, Dani Encontre a experiência Ah, ah, muito bom Oh, 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 oh A energia dentro do estadio Você sabe? Vindo da população A intensidade No palco Eu nunca vi algo assim Bem falado, Dani E boa sorte em seus esforços futuros de Champions League Ah, sim, tchau por isso, amigo Ah, ah Será que o próximo vai ser já contra o... Contra o Maninho Ok, haha Já valemos 5 milhões Pois é 5 milhões Vai Ok, temos aqui grande posição do passo de Willems No último encontro Grande vitória Bons resultados Muito bem Temos aqui mais qualquer coisa para personalizar Ropa Ok Espeto Temos no Espeto É, tatuagem Esquece Agora aqui Temos equipamento Mais umas esteirasitas São Estes 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 O Pogba O Pogba Será que é mesmo O nome do De Pogba Deve ser, não é? O Pogba Ok Penaltis Vamos marcar penaltis Ainda não sei Defender Incrível Eu não consigo defender A porcaria de um penalti Não consigo sequer Com o guarda-redes a tiro Eu quero ter as peças Estes 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 Toquezinho. Acabou. Muito bem. Toquezinho. Os jogadores todos e... O que é? Estava fora de jogo? A sério. Que golo. Um chaplinho ali. Tão baixinho. Primeira. Para a quinta. Não interessa. A gente conseguiu ir lá colocar que foi bom. O que é isto? Penalti contra o guarda-redes. Para os penaltis. Ah, cabrão defendeu. Ok. Meia força. Vai subir um bocadinho. Caboom. Ok. Mais um bocadinho de força. Está. Vou tentar mais um bocadinho. Será que vai lá para cima? Ih, que defesa, pá. Bom dia, Lukács. Bom dia, Lukács. Bom dia, Lukács. Ainda conseguimos fazer mais um joguete O Sol Media Boa sorte de frente ao Terry Então vamos jogar já contra os gays Já tenho-lhes a buscar pelo seu irmão de confronto Vamos ver, vamos ver, vamos ver Por que raio é que Por que raio é que The Williams está nos convocados É mesmo este otário Eu já te mostro Só te mostro por que eu estou nos convocados Ok, temos uma t-shirt nova Ah, já passou a vermelha Vou por aqui, não, até vou por aqui mesmo a vedeta Eu me fiz Ok, vamos por aqui Finchester E agora o grande jogo Contra o nosso irmão Está a ver como é que corre Ok, vamos já por aqui Come, da Williams Ok, vamos lá Ok, vamos lá Começa já aqui Na galã, na galã Opa, mas o gays é alto Não tem a ser, não é? Para o amor Para o amor Para o amor A Christmas at the Williams Deve ser divertido A Galã Deve ser divertido A tentar ali, meter pressão Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, os gays também ganharam o primeiro jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um grande noite em um grande lugar, o Pacto de Pras, aqui na capital de França de Paris. Eu sou o Dereck, o líder do comentário é o Lee Dixon, e na fase de grupo da Liga de Champions, o PSG joga-se para os rivales principais nesta parte. É o Paris Saint-Germain contra o Manchester United. Bem, Dereck, as duas equipes foram passadas por começar a abrir o grupo, não é? Mas algo que tem que dar hoje. Olhem mais para este jogo. Ah, não foi nada. O refeiro decidiu apoiar o treino para o PSG. Ele foi admonitado pelo refeiro. Ele está fora. O Neymar tem um gol aqui. E ele está fora do guarda. Ele está fora da linha de atleta, então um jogador para retornar as coisas. Mas assim agora, Cavani pode ganhar este jogo. E uma desligação de desligação. Quer ganhar? Não, não. Ele está fora da linha de atleta. Ele está fora da linha de atleta. Ele está fora da linha de atleta. E o bola com o Williams. E o bola com o Williams. Oh, quase que era. Agora, mantém a posição da sua parte. Certo. Não deixe de jogar. Dani Alves com ele. Verazzi agora. Tiara. Agora, Kurozawa. Neymar. E sem problemas para o jogador. Esse jogador. Não sei. Quem é? Tem jogado. Tem jogado. Ele os abriu aqui. Tem realmente sujeito. Ótimo. E, claro, é o Dani Williams! Foi um momento para o ladrão. Há um monte de desenvolvimento neste contato entre os dois irmãos. E agora o Dani está saindo no topo. Bem, ele não foi o gol, mas é o gol. Ele está no fundo do neto. O keeper não conseguiu fazer nada. Agora o Dani. Então, voltando ao caminho neste jogo, o Manchester United, com a vantagem. Cavani, o Mafe com ele. Ah, pois é! É o melhor aqui! Não foi! Ah, estamos bem doido! Um bocadinho! Ganhou, ganhou a bola! A parte da história que vem, tem que ver com a batalha dos irmãos. Dani e Terry Williams, o cara do objetivo contra o poderoso centro-back. Deve fazer para um jogo interessante. Já foi! Já foi! Ah, estúpido! Falou! Ah, estúpido! Ah, caralho! Acho que é sorte! Deixa jogar! Edinson Cavani agora! Pega a bola! Ui, só ganhas! Boa, boa! Danny Williams! Ah, que... Passas mal o passo! Nossa! Pes fiz mal o passo! Não interessa, vá! Deixa, não deixa! O que? Não foi nada! Tenha cuidado! É muito cuidado, pá! Pega a bola! Pega a bola! E não desculpa! 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 Bem, eles saíram em frente, Lee. Essa é a coisa mais importante. A sua avaliação até agora? Não é difícil ser unidos. O treinador ainda tem trabalho para fazer em meio tempo. A retenção de bola tem que melhorar um pouco no segundo jogo. Se eles vão dominar, a posseção pode ser importante. Realmente bem! Inicial touch! Bicho! O gajo conseguiu cortar a bola não sei como! Ah! Graças! Porta nosso irmão! Como ele encontrou, eu fiquei logo parado! Tiara! Cavani! Mbappe com isso! Dani Alves com isso! Braxler agora! Aqui é Mbappe! Isso é muito inteligente! E agora eles ajudam a bola novamente! Mbappe com isso! E eles lidam com a defesa esta vez! Masana Diara! Não deixa jogar! Só tinha que manter a concentração para o máximo! E ele foi! Está muito mal! Temos de marcar gols! O que é que ele está? Foi para o gajo! Vai passar do caralho! Porta! 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 E é Marco Veratti! Que perigoso com estes gajos! Não tem ninguém! Está ninguém na frente! Passa o penalti! Ou vão a bola a cortar! Nossa! Nossa! Bem ganho! Estava muito longe! Estava muito longe! Boa! 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 Uma parte certa! Vai! Só falta... 35 minutos! Vamos lá! E a segunda parte começa com o Manchester United em torno! Isso! Bora! Boa! 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 Ui! Ah! Caraca! Eu estou guarda-redes! Por pouco, pá! Quem ganha a bola! Quem ganha a bola aí! Nossa! Nossa! Ui! Não! Caraças! Que merda! Que merda! Que merda! Ninguém viu! Isso! Isso! Calma! 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 Espera por mim! Ah! Nossa! Quem ganha! Que merda! Vai ser o Bernardo! Vai ser o Bernardo! Masar! Essa é a Manja Matic! Oh! Grande passe! Oh! 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 Diz mister! O que é que se passa aí? Agora estamos a jogar bem! Jogo de equipa! Faz assistências! Eu ainda não fiz as assistências! Eu marquei um golo! Tá! Bem bom! O que é que é a Maninha? Andá cá! Andá cá! Andá cá! Andá cá! Pois é! Tens medo! Tens medo! Tens! Ui! Que tá no meio! Tenta força! O Renato nasceu! Não! Pá! Piste saída! O golo é muito rápido! Pá! Caramba! Pá! Não foi! Boa! Boa! Tem a bola! 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 Não sei! Não foi para mim! Que graças! Vem ganho! Vem ganho! Vem ganho! Vem ganho! Vem ganho! Masic! Joaquim Gallo! Vem ganho! Vem ganho! Pá! Pá! Que mal passa! Não podia manter! Dani Alves! Berra! Larga-me cabrão! Vem ganho! Vem ganho! Oh, vai me agarrar! Oh Valencia! Mata! Não é Kruzawa! Neymar! Eu não sabia que ia passar para ali! Relate agora! Paralho! Dani Alves! Pá! Ingal de meio! Miguel do Pá! Oh Gabaralthas보다! Ah Boa! Bom avô! Que estúpidos. Querem a bola para frente. Cortou a bola. Vem jogado. Ai salva para trás. Não deixa jogar. Vem Mbappé. Vem Mbappé. Vem jogar não está bem. Agora a bola sempre para fora. Que que gosto. Aqui está alguém. Nossa. Ui. Não ganhei uma bola de cabeça. Marquinhos. Tiago Silva. Um segundo. Os sinais são positivos. Eles não podem relaxar. Mas eles deveriam ser felizes. Todos os jogadores Unidas estariam olhando para o clube. O tempo está indo. Eles têm uma jogada tão delicada. Eles vão causar essas chances de perder. Eles podem ser costos. A bola com o Williams. O Manchester United está mais alto. A bola com o pique. O que eles podem produzir dessa posição? Apenas 10 minutos de vindo aqui. Apenas 10 minutos de vindo aqui. Mbappé Winick. Dani Alves. Mbappé. Dani Alves Winick. Eles a deram a bola. E aí. Oh. E aí. Ah. Um. Um. Ah. Uuf. Boa, boa. Enganho O que foi? Ah, olha aí Ui 10 minutos, vai lá, tá acabado Enganho a bola, enganho a bola Isso Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Bem jogado Já sabe o que o nosso irmão agora vai dizer Você tem que concluir que eles estão em uma posição super para qualificar os stages de descanso Eu acho que não tem um vídeo aqui Muito bem Sim Até a próxima Ok Para ver o que é que o Sol Show Media agora dizem Um bom jogo 3 pontos existe 3 pontos para o Manchester Ok, mostrar o serviço Depois de um futuro risonho Olha, aqui já temos que ir ali para a Kim Também já fizemos o que era de vida aqui com o Danny Ok, aqui nada Vamos ver aqui com a Kim Tem que ir fechando a ser Temos o capucheto Temos o cappucheto Temos o espetro Temos o braço esquerdo Temos o equipamento Temos o chuteiro Temos o chuteiro Temos todas as estereis Já Aqui para os pure speed, se ficamos mais rápidos, vamos só ver aqui o que é que temos com a Kim, que é recomendado. O que é que tínhamos com a Kim? Estamos no campeonato do mundo, não era? Deixa-lhe fazer aqui o treino. Isto de salvar. Acho que era, estávamos no campeonato do mundo, tínhamos ir para a Europa. Eu gostaria de trabalhar com o nosso serviço dentro da caixa hoje. Vamos fazer a vida fácil para os nossos estrikadores, não é? Quanto poste? Já está, bem jogado. Quanto poste outra vez? Pumba! Bem jogado. Não enganei, enganei isto. Sozinha! Já está lá dentro. Estou lá dentro. Estou lá dentro. Falhei, falhei, não pode ser igual. Por acaso foi outro igual. Continuarem. Cruzamento desmarcado. Está no segundo poste, mas o guarda-redes encarrou. Está bem, já vi que estás aberto. Está aí, ui. Hunter! Ui, este não está a correr bem. Este não está a correr bem. Ui, o que é isto? Ah, espera, não pode ser assim já. Vamos lá! Ali é a zona de penalti. Falhou, pá. Ai, que mau remate. Epá, isto correu muito a mal. Vamos repetir. Ela está lá dentro. Segundo poste. O que é isto? Primeiro poste. Está lá dentro, muito bem. Dona de penalti. Cabeça. Ixi, a barra. Segundo poste. Está lá dentro. Ixi, contra o guarda-redes. Segundo poste. Ataco. Nada. Só porque a zona de penalti. Está lá dentro. Uh, para a quinta. Ok, zona de penalti. Ah, que mau passo. Faz mal. Conseguimos o ar, o que interessa. O que é que subimos? Cruzamento, passo longo. E ali subimos tudo. Força, visão, cruzamento e passo longo. E ali subimos tudo. Força, visão, cruzamento e passo longo. Social media. Fez um verdadeiro exemplo. A tirar um curso tão importante. Quando acham que aqui em Bertholdale, Stanford, as mulheres estão em forma determinada nunca. Em ar, ok. Vamos ver só o que é que se passa aqui na semaninha. Oral duro sobre o Atlântico. Verão 2019. Verão 2019. Está feijão ou o ar? Não se raja. Vingar-nos aqui a dormir, pá. Ui, ui. O que é que se passa? Mas ainda de enquanto com uma publicação. Popular. Uh, eu tenho meu bom lado. Eu poderia fazer o drool, mas eu poderia comprar. Eu ainda me sinto muito como a noob. Eu acho que você está tudo bem agora. Sim. Eu gosto o Wi-Fi no planeo. É, agora é possível alterar O que é? Tons de oportunidades que não eram quando eu estava chegando ir pro para a escola é uma opção real faz-te pensar Alex, é a minha vida Ok Estamos em Paris Foto da maninha As miras só que querem divertir Ok, depois em Paris O que é que vamos ter? O que é isto? O que é isto? Ui E aí, não é possível? O que é que eu tenho que fazer? É o que é... É que acertar é... É ser ponto Ah, ok Já percebi Agora já foi tarde demais, vamos lá repetir Tem que acertar... No bucket, não é? Ah, quase! Toma! Muito bem Desipates Ui Entrou! Não Estava a ver que aquilo era um... Era um balde, pá É É Boa, temos o que? 3 mil? Ah, ah, ah Sem hipótese agora Muito bem Aproveitar o corredor para fazer um trem Está bem O final do jogador da Copa do Carvalho É tudo ligado a 36 mil Apenas O HUNTER Para o veneno A pressão está chegando a ela Sim! Vamos lá O que é isto? É É É É É É Harold Vem aqui Pai Um rematch depois? Eu gostaria, vou estudar Não seja tarde para a media De Silva vai ter você rodando estrelas todos os dias Sim, sim, senhor Eu vejo que você está fazendo amigos Sim, isso é ótimo Falando de que, o seu irmão chamou Você deveria fazer isso para as torrentes É 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 Sim, eu quero dizer, não, eu tenho pensado muito sobre isso, obviamente, e o Berkley parece incrível. Não podia mais agree. Mas eu estava pensando, eu acho que eu estou pensando, eu acho que se eu fosse pro? Eu estava falando com Alex o outro dia, e ela estava dizendo que era um monte de... Onde? O que, aquela coisa de Seattle? Eu não acho que ela era sério, Kim. Eles não teriam falado com a gente se não quer dizer isso. Eu estava apenas colocando a hata no cedo, para que eles fossem no top da sua mente, quando você terminou o colégio. Eles não esperam que você entretença. Eu acredito que eles te querem também. Você tem que lembrar que este torneio não é o fim de tudo e o fim de tudo. Eu tenho que ir para a minha reunião agora. Ela terá a oportunidade de ir profissional? Por que não? Não temos aqui nada para fazer. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Já estamos a ver que a nossa Kim está aqui com alguns problemas, não é? Por resolver. Vamos ver se elas conseguem resolver todos no sentido correto. e tentar ganhar aqui o torneio primeiro. Vamos por fases, vamos por fases ver o que é que acontece. Hoje vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.